E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Gurida Colônia E no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar algumas mudanças e algumas novidades da criação Essa turma aqui galera Vocês podem notar que tinham mais frangos aqui né E agora então só ficaram esses dois galos, esses dois frangos A imagem tá meio ruim Mas é esse carijó e esse branco Com essas seis galinhas No caso, duas são mais velhas Que tem outro vídeo que eu falei que elas põem o azul Essa ali de trás E essa aqui Elas põem ovos azuis né Hoje elas ainda não aponharam E elas tão dele aponhando já pessoal Aponharam bastante ovos Tanto que essa preta esse dia Parecia que até queria chocar Tinha outros galos pra eu escolher pessoal Mas eu acabei escolhendo esse Esse carijó e esse branco pra deixar Até porque eles são mais encorpados Então depois pra reprodução E pra criação de pintinhos com mais carne Pra também poder abater né Tipo Ter uma maior produção de carne Ó galera E aqui Tá o carijó Pescoço pelado E o frango Vermelho pessoal Olha que coisa linda E esse pescoço pelado Até tá ficando meio nervosinho pessoal Tá ficando um pouco bravo Só que eles vão pro abate galera Infelizmente porque Eles são bem gordos São bem gordos né Bem grandes Então pras galinhas também Provavelmente iria machucar Esse aqui desde o começo Eu já Praticamente sabia que eu não iria ficar com ele Mas é bem bonito né galera É Grande São grandes Mas então eu vou ficar com aquele frango Cendre lá galera Ó pessoal Essas aqui São frangas Que eu vou ficar né Até pra aponhar ovos Essa polaca então Era basicamente Que formava um casal assim né Um terno de galinhas Com aquele polacarijó Mas então ela vai ficar Então ainda vou ficar Com uma galinha polaca Acende As três galinhas E o galinho acende Pessoal Tá muito lindo Olha esse galo Olha que coisa linda E aqui essa galinha marrom Então lá A filha da dona e essa galinha Começaram a aponhar a galera E olha aqui Ovo azul galera Esse ovo mais clarinho Begezinho É da galinha marrom E o ovo azul É da filha da dona E aqui então Ficou O garnizé polaco Com Essas Franguinhas né Que estão quase virando galinhas Garnizézinhas galinhas E vamos ver aqui Se ela já apoiou um ovo E apoiaram um ovo galera Olha o ovo Começaram a apoiar Faz poucos dias Tinha mais galos Aqui né Tinha outros três galos Que eram um pouco maiores E não eram polacos E aí eu acabei Que deixei esse aqui É um galinho muito bonito A única característica que não é tão boa nele É que ele é meio pernudinho demais né Mas isso é uma coisa que pode ser mais trabalhada Ó Essa aqui tem até um topetinho As sedosas pessoal Que eu ainda tenho são essa aqui Essa aqui que é a mais nova Que eu acredito que foi essa que começou a apoiar agora Esse galo que é o meu galo mais velho né O meu primeiro E essa aqui então Um galo e três galinhas E lá em cima pessoal No viveiro eu ainda tenho mais um casalzinho Mas então galera Foi esse o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like Fiz esse vídeo aí Pra atualizar a criação um pouquinho aí pra vocês Tchau